E hoje o tema vai ser voltado para as mamães e para as crianças. Hoje eu vou falar um pouquinho, vou abordar sobre um assunto que é muito debatido ainda mesmo nos tempos em que vivemos, que é a desnutrição. Vou passar algumas dicas para vocês, sete dicas na verdade, de como evitar essa desnutrição. A desnutrição pode ser formada por vários fatores, tanto questão de socioeconômica como também questão cultural e a questão alimentar também. Então eu venho abordar um pouquinho aqui com vocês e trazer alguns dos alimentos que são os principais, principalmente nas primeiras fases de vida da criança. Bom, já se sabe que a alimentação saudável é um dos pilares para uma boa qualidade de vida e uma essência na vida adulta de uma garantia na boa saúde. E não é à toa que as mamães se preocupam absurdamente com a alimentação dos seus filhos e de fato devem se preocupar sim, pois é na primeira fase da vida, na primeira infância, que as crianças conseguem absorver bastante e até uma quantidade até um pouco maior do que os adultos de vitaminas e minerais que garantem com que ele vá ter uma vida adulta saudável. Porém, a gente sabe que em controvérsia disso, a gente tem a questão da alimentação negada pelas crianças. Conforme vai mudando as fases, o paladar vai mudando um pouco e a gente sabe que as crianças têm muita negação. Acabam não tendo boas aceitações de vegetais, de legumes, de frutas e também, às vezes, acabam não conseguindo ingerir a quantidade certa que deveria ser ingerida naquela fase em que ele se encontra. E de uma forma meio controversa, mas no mundo em que vivemos hoje, devido à correria, à falta de tempo, à falta de variedade no cardápio, acaba fazendo com que a desnutrição seja, para nós profissionais da saúde, ainda um tema muito preocupante. E os dados do Ministério da Saúde vêm para comprovar isso que eu acabei de falar para vocês, dessa nossa preocupação. Estudos demonstram que apenas 60% das crianças que estão iniciando a fase inicial de alimentação sólida, que é entre seis meses a dois anos, ingerem frequentemente uma boa quantidade de legumes, verduras e frutas. Em contrapartida, mais de 40% dessas crianças já consomem, já têm contato na alimentação com alimentos industrializados e riquíssimos em açúcares e gorduras trans. E esses dados mostram para a gente uma alerta realmente do cenário de desnutrição que estamos vivendo nos dias atuais. Agora eu vou citar alguns nutrientes que são essenciais durante a fase da infância e onde nós podemos encontrar, em quais alimentos nós podemos encontrar esses nutrientes tão preciosos. O primeiro nutriente que eu venho trazer aqui para vocês é o ferro, que é um mineral. E ele é muito importante para a parte de desenvolvimento físico e psicomotor na parte da infância. A sua carência pode levar à anemia ferropriva, que afeta tanto o crescimento do seu filho, quanto também a questão de aprendizado. Nutre. Onde encontramos o ferro para poder dar para os nossos filhos? Nos vegetais verdes escuros, como couve, brócolis, beterraba, feijão. O segundo mineral que eu trago aqui para vocês é o zinco. Por estar relacionado com algumas reações hormonais e algumas reações enzimáticas, ele acaba tendo uma ação muito importante no corpo da criança, principalmente. Ele acaba ajudando no desenvolvimento dela e na questão cognitiva também. Então, a sua falta, a sua carência, pode limitar a questão do crescimento da criança, alterar a paladar e também na questão cognitiva. Nutre. E onde encontramos o zinco? Na escarola, no agrião, no farelo de trigo, na aveia. O terceiro mineral que eu trago é o cálcio, que é de extrema importância para a formação do conjunto esquelético, o crescimento e a formação dos dentes e ossos. Sua carência pode prejudicar o desenvolvimento da estatura, levando a complicações como o raquitismo e má formação dos ossos. As principais fontes alimentares que encontramos esse mineral é principalmente os produtos lácteos e seus derivados. Porém, podemos encontrar também boas quantidades em vegetais, como o brócolis, a couve, a questão das castanhas. Para melhorar a sua absorção, devemos ingerir uma boa quantidade também de vitamina D, pois ela faz com que o cálcio seja absorvido de uma forma mais fácil pelos ossos. E onde encontramos esse nutriente também, essa vitamina? A vitamina D pode ser encontrada nos peixes e também nos ovos. Outro nutriente que eu venho trazer para vocês, que não pode faltar na alimentação da criança, é a vitamina A. Além dela ser importantíssima para a questão de saúde ocular, ela também acaba intervindo para o sistema imunológico estar sempre bom e para a questão também do crescimento da criança. E lembrando que a vitamina A pode ser considerada um nutriente essencial, pois o nosso corpo não produz a vitamina A, sendo exclusivamente as fontes alimentares a forma de suprir a nossa necessidade. E onde podemos encontrar a vitamina A? Na gema de ovo nós encontramos uma boa quantidade, nos vegetais folhosos verdes escuros e também nas frutas como manga e mamão. Pois é, minha gente, diante desse cenário, como podemos enfrentar essa situação atual? É indiscutível que tem que ter um diagnóstico médico para que ele consiga ver todas as maneiras possíveis que levaram a essa desnutrição e como é a melhor forma de tratá-la, sendo pela alimentação, sendo por uma suplementação. Mas também, ao mesmo tempo, é imprescindível ter junto nesse acompanhamento médico um tratamento nutricional para que nós, nutricionistas, possamos intervir na alimentação da criança e fazer com que haja uma boa e nova ingestão de novos alimentos e que ele consiga, através desses alimentos colocados na alimentação diária, na sua dieta, nós possamos fazer com que ele absorva os nutrientes necessários para sair deste distúrbio. Contudo, é importante ressaltar que algumas medidas podem e devem ser tomadas pelos pais a fim de se prevenir ou sair deste problema. A primeira dica, estabeleça horários de comida para seus filhos. Eles precisam ter uma questão de organização para que evite que eles fiquem beliscando ao longo do dia ou que eles fiquem em intervalos muito longos sem se alimentar. Incrementar essa rotina alimentar na vida deles vai fazer com que eles consigam criar um hábito alimentar melhor, mais saudável e consigam se organizar desde a fase da infância. A segunda dica é faça alterações no cardápio com variedades de alimentos que sejam mais atrativos e mais palatáveis para questões dos seus filhos. Dessa forma, eles conseguem ter dentro da alimentação uma variedade maior e uma absorção de mais nutrientes. E conheça também o gosto dos seus filhos. Saiba quais frutas eles gostam mais, porque nessa variedade você vai descobrindo quais sabores atraem mais o paladar do seu filho. E dessa forma você consegue construir um cardápio variado e que também ele consiga consumir. A terceira dica que eu trago é evite a presença de alimentos industrializados ricos em açúcares e conservantes desde cedo na alimentação do seu filho. Isso dificulta com que ele entenda que os alimentos saudáveis são os melhores, porque dificulta a questão da palatabilidade e também a consciência dele em relação aos alimentos. Ele sempre vai achar que os alimentos industrializados são melhores do que os alimentos naturais. E então acaba confundindo um pouquinho a questão da introdução desses novos alimentos. A quarta dica é que da mesma forma que nós temos que vigiar as crianças pequenas na fase da primeira infância, com esses alimentos industrializados, é também de extrema importância essa vigilância nas crianças maiores, na fase da adolescência também, para que não se torne um hábito diário e uma alimentação cotidiana na vida desses adolescentes. A quinta dica, saiba sempre o que seu filho está levando para a escola. Deixá-lo livre para escolher o que vai comer e como vai ser essa parte em que ele vai se alimentar. Pode ser um pouco confuso para ele, ele pode fazer más escolhas, pois nessa fase de vida ele está aprendendo ainda quais são os melhores alimentos. Então vale muito a pena os pais orientarem o que realmente ele deve comer, as frutas, levar lanchinhos naturais de casa. E também deixar-os livres faz às vezes com que eles não se alimentem nos horários corretos e com os alimentos corretos também. A sexta dica que eu venho trazer agora é mais específico também para os pais, para que vocês não caiam nas armadilhas dos alimentos fortificados e ricos em vitaminas. É indiscutível que os alimentos in natura são e sempre serão as melhores opções e fontes de vitaminas e minerais. São fontes exclusivas. Então faça com que seu filho, estimule o seu filho a querer esses alimentos e não os industrializados fortificados. Por fim, a sétima dica que eu venho trazer aqui para os pais, quando notarem qualquer problema em relação à alimentação ou também ao crescimento de seus filhos, procure imediatamente o acompanhamento médico e nutricional para que nós consigamos desde o início interromper qualquer distúrbio que o seu filho possa estar vindo a desenvolver. E dessa maneira, a gente consegue fazer com que a qualidade alimentar dele seja alterada e que ele consiga ter uma vida saudável e tranquila. E para finalizar, meu povo, todas essas vitaminas, todos esses minerais que foram citados aqui, eu quero colocar um alimento-chave, o segundo melhor alimento que temos, que é o ovo, que é de extrema importância na ingestão da vida das crianças. Ele ajuda a questão de músculo, ajuda na parte cognitiva, ajuda no crescimento e ele é rico em praticamente todas essas substâncias, todos esses nutrientes que foram citados aqui. Então, não deixem que os filhos de vocês não consumam o ovo. Pelo contrário, faça do ovo um alimento de consumo diário na vida deles, pois é de extrema importância. E quando se trata de ovos, sempre. A melhor opção é a Label Rouge, que sabe cuidar das suas aves e tem uma consequência extremamente benéfica na questão dos nutrientes presentes em seus ovos. A Label Rouge tem também uma linha apropriada para a criança, é uma linha infantil. Então, já sabemos, alimentação diária tem que ter ovo e ovo é sempre a opção Label Rouge. A Label Rouge tem que ter ovo e ovo.